Música Soberano Espírito Santo, obrigada por esse dia que está se encerrando. São 18 horas. Os teus filhos estão felizes porque nós começamos mais um mês. Mais uma semana de trabalho vai começar. Prospera o trabalho dos teus filhos. Senhor, aqueles que deixaram currículos, Senhor, abre uma porta para eles. Aqueles que oram para que a carteira seja assinada, assina para eles. Aqueles que oram para que as famílias sejam restauradas, restaura para eles. Salva famílias. Faz um milagre, Pai. Eu os abençoo nessa noite. E eu declaro que esta é uma semana de sobrenatural de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.